Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de curto Kart Wazer, saindo o Hypixel Deixe seu like e bora lá Bom, só esperar a partida começar agora Vou ver se tem algum brasileiro aqui E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 30 segundos left 10 segundos left É muito fácil, galera! O que é outro? Ready, set, go with one. I'm going to take them. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então é isso galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou